Na Estação Espacial Internacional, dois astronautas da NASA concluíram uma caminhada de emergência para consertar uma falha técnica em um computador. Peggy Whitson e Jack Fisher precisaram de 2 horas e 46 minutos para reparar o equipamento. Enquanto Whitson trocava as peças defeituosas do aparelho, Fisher instalava um par de antenas na estação. Os reparos devem melhorar a comunicação por internet sem fio nas próximas missões.